Nesse vídeo vocês vão aprender 4 maneiras diferentes de preparar a couve-flor, um ingrediente que algumas pessoas tem preconceito, mas fazendo do jeito certo fica incrível. E teve receita que ficou mais ou menos, mas vocês vão ver no meio do vídeo. Tenho certeza que depois de assistir inteiro, vocês nunca mais vão meter a couve-flor na água, cozinhar e ficar sem gosto. Então, bora cozinhar. Bora. E a gente começa lavando as couve-flores, é super importante lavar. Principalmente se você pegou uma couve-flor orgânica, a última vez que eu peguei uma orgânica, eu tive uma surpresa, que a hora que eu cortei, saiu uma aranha desse tamanho de dentro. Deu um pulo pra trás, que foi engraçado demais. Mas enfim, coloca na água, dá uns pinguinhos de hidroesteril, pra esterilizar essa couve e ficar perfeitinha pra gente começar a cozinhar. E a primeira couve-flor que eu vou preparar, vai ser a couve-flor que eu vou assar inteirinha no forno, com algumas especiarias e um tempero bem gostoso. E pra esse preparo, você pode fatiar ou fazer inteira. Nesse caso, eu preferi fazer inteira, porque eu acho que fica mais bonita. E pro tempero, eu peguei o pilão, pimenta do reino, cominho, ápica defumada, pimenta caiena, gengibre em pó, sal e açúcar. E depois de deixar tudo bem uniforme, bem misturado, eu começo a pincelar esse tempero na nossa couve-flor. Logo depois, forno a 160 graus aberto. Inclusive, eu coloco papel alumínio embaixo dela, pra ela ficar um pouquinho mais alta e o cozimento ser mais uniforme. Assim, ela vai ficar dourada inteirinha, muito bonita. E de uma e uma hora, eu abro o forno, tiro ela, pincelo um pouco mais de molho, volto pro forno. E já vou dar o spoiler aqui do que deu errado nessa receita. Foi justamente essa receita que teve uma parte que não ficou tão boa lá no final. Então, se você já tá preparando a sua receita assistindo esse vídeo, já vou te falar que a quantidade de pimenta caiena está errada, tá? Aquela quantidade que tá na minha colher deixou a couve-flor ultra-pimentada. Eu vou explicar uma coisa, um conceito de pimenta e de sensação. Quando você tem mais gordura em um alimento, você consegue usar mais pimenta sem sentir muito. Inclusive, o haçaba no japonês, você sente muito mais em peixes, menos gorduroso do que no gorduroso. Num atum super gorduroso, um pedaço de toro, você pode usar muito mais o haçaba sem sentir. Já num robalo, um beijupirá, peixes super magros, a mínima quantidade de haçaba já é muito mais percebida. Então, nesse caso, como a gente não tem muita gordura nesse prato, a pimenta caiena sobressaiu. Então, diminua a quantidade, seja bem gentil na pimenta pra não errar. Uh, lá, lá, lá. Já essa daqui que a gente acabou de provar, ficou completamente diferente, ela tá bem mais crocante do que a que a gente fez no sous vide. Mas, tem um porém. Eu errei na pimenta. Olha, você tem uma coisa que não quer de parar isso, Ana. Pode? Eu só precisava dessa imagem, gente, chegando. Essa daqui que a gente assou ficou bem diferente da que a gente fez no sous vide, né? Só que temos um pequeno problema nessa daqui. Qual que é? Ela ficou muito apimentada. O Zé errou. Eu errei. Tá bem apimentada essa daqui, gente. Não dá. Mas essa, assada no forno, ela pede um molho pra mim. Ela é crocante. A gente poderia ter feito um molho de tahine por baixo, um molho de parmesão, uma fonduta de parmesão, ficaria bem legal também. Na verdade, eu achei que esse molho tá bem gostoso. Só diminuir a pimenta caiena. Sim. Que é a única pimenta que eu usei que dá realmente picância. Diminui pra um terço. E eu acho que se colocar o tahine misturado nesse molho... Funciona. Vai ficar uma delícia. Então, eu vou testar depois pra vocês e mostro como ficou. Mas se você em casa quiser testar também, depois deixa no comentário como é que ficou a sua couve-flor. É legal essa ajuda aí. Vamos começar o nosso purê de couve-flor. É muito simples de fazer. A única coisa que ele requer é paciência em alguns passos. Então, a primeira coisa que a gente faz é cortar a cebola. Não precisa ser muito pequena, porque a gente vai bater esse purê. Depois a gente descasca e pica o alho. E frita tudo isso na manteiga. O segredo aqui, como eu falei, é fritar muito bem e deixar isso ficar bem douradinho. Agora é só picar grosseiramente a couve-flor, juntar nesse refogado e deixar tostar bem. Fica bem dourada. Esse processo demora um pouco, mas vale a pena. Faz toda a diferença. Para cozinhar essa couve-flor, a gente vai usar creme de leite fresco e um belo caldo caseiro. A gente coloca eles meio que na mesma proporção, tampa a panela e deixa isso daqui cozinhar até amolecer a couve-flor. A couve-flor amoleceu, destampa a panela e deixa todo o líquido evaporar. A couve-flor absorve bem todos os líquidos, então não precisa ter nada para você bater no liquidificador. Couve-flor macia, sem nenhum líquido na panela, a gente coloca isso daqui no liquidificador ou na Thermomix e bate até ficar bem cremoso. E eu gosto sempre de finalizar esse purê com um fio de azeite, sal, noz moscada e tomilho. E tá pronto o seu purê, fica perfeito, te garanto que você nunca comeu purê igual. Purê de couve-flor. Isso é muito bom. Nossa, o que você usou? Segredo. Tá muito gostoso. Tá muito bom. Você tostou ela antes? Claro. Fez diferença. Nossa, tá muito gostoso isso daqui, gente. 100% de aprovação. Isso aqui pode substituir purê de batata, qualquer outra coisa. Isso vai com tudo, tá? Esse purê, inclusive com essas. Se você quiser destacar os galhinhos e colocar e fazer um prato só de couve-flor, fica delicioso. Texturas diferentes, é muito leitoso. E a próxima maneira de fazer essa couve-flor, eu já falei no começo do vídeo, foi a minha preferida, é no sous vide. O cozimento fica perfeito, então bora fazer. Provavelmente essa é a mais fácil e menos trabalhosa de todas, tá? Você vai pegar a sua couve-flor, cortar ela em fatias, vai formar tipo um bife. As pontas provavelmente vão desmontar. Você separa e usa essas pontas pra fazer o purê que a Eileen ensinou. E agora a gente tempera com sal e pimenta do reino as fatias de couve-flor. Coloca um pouco de manteiga no azete dentro do saco e se lavar. Leva pra cozinhar no sous vide a 85 graus por uma hora e tá pronta. Só tirar e agora finalizar direto na chapa. Olha a caramelização que fica isso. Meu Deus do céu. É muito gostoso. Essa daqui fica super macia, mas ela ainda tem textura, não é mole. O sous vide não cozinha numa temperatura muito alta, é controlado. Então por uma hora você deixa 85 graus, ela fica numa textura deliciosa. E a hora que a gente dá essa crostinha fica fantástico. A gente usou uma manteiga com... Uma manteiga no azete com canela. Ficou incrível. Nossa, ficou muito, muito gostoso. Isso aqui você pode servir como acompanhamento. Colocar o purê embaixo e colocar ela por cima fica delicioso. Enfim, inúmeras maneiras de servir esse prato. E essa é outra receita que eu fiquei na dúvida. A hora que a Ana perguntou qual foi a minha preferida. Eu quase falei que foi a frita, mas é que eu adoro a feita no sous vide depois grelhada. Mas essa, sem dúvida, pro pessoal que gosta de um buffalo wings, de algumas coisas mais fritinhas, de pegar um snack assim pra comer. Tenho certeza que essa aqui vai ser a preferida de vocês, tá? E a gente tem que dar uma breve assada cozida nessa couve-flor antes de empanar pra fritar. Eu gosto de colocar na frigideira pra dar uma boa grelhada, pingar um pouquinho de água e tampar. Três minutinhos nesse vapor, ela vai ficar perfeita. E agora a gente vai preparar a massa pra empanar. Mistura farinha, gengibre em pó, páprica, pimenta do reino, sal e cerveja ípia. E a cerveja dá um toque muito legal nessa massa, que lembra até o tempurar, aquelas bolhas que formam, fica delicioso. Agora é só empanar e fritar no fogo bem alto. Tem que fritar rápido pra não encharcar a couve-flor, esse é o segredo, tá? Mais ou menos uns 30 segundos tem que estar dourado. E pro molho que a gente vai passar agora essa couve-flor empanada, a gente vai precisar manteiga, mel, pimenta ciratia e shoyu, só. Dá uma puxada boa pra ficar tudo bem grudado. Serve num prato, gergelim, joga a cebolinha por cima e agora é só aproveitar. Meu preferido. Uau. Por que fritura é tão bom? Uau. Um agradecimento a Dani, que trabalha aqui com a gente, falou pra gente fazer essa receita. Tá bizarra. Nossa, vou comer todos e ela não vai provar. Ela não vai provar. Vai sim, Dani, vem provar, vai. Vem provar ao vivo. Vai, é sua, Dani. Um momento. Amor, não sei. Uhum. Uhum. Hum. Meu Deus. Muito bom. Tá boa? Perfeito. Nossa, isso é muito bom. Espero que vocês tenham curtido as quatro maneiras de fazer couve-flor. Acho que a minha preferida foi a frita. E a sua? A minha preferida foi a que fez no sous vide e depois deu uma chapeada. Bom, não importa. Façam aí na sua casa, testem, contem pra gente, porque cada um teve uma opinião aqui, né? É isso. Pode ser que a sua seja diferente também. Deixa nos comentários aqui se você fizer e fala qual foi a sua preferida, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.